Boa tarde a todos. Eu queria dizer em relação ao processo e ao sistema, do meu ponto de vista, a questão é esta. Antes das eleições, o professor Marcelo teve em Cabo Verde nas conferências e disse portanto, nós quando falamos da democracia e dos sistemas democráticos, nós sabemos em termos de qualidade quais é que têm mais qualidade e quais é que têm menos qualidade. Isto é como se formos a falar de futebol, sabemos quais são as melhores ligas do mundo e quais são as ligas com menos qualidade. Uma pessoa que gosta de futebol vê aquilo. A Liga Espanhola e a Liga Inglesa que sabem que são as ligas com mais qualidade. Quando falamos da democracia, nós sabemos que em termos de qualidade os poderes nórdicos têm mais qualidade, em termos de qualidade dos sistemas democráticos. Agora, o problema é saber o porquê. Porque lá, de facto, o povo está em melhores condições para isso ser o poder de soberania. Não se vende como nós vimos aqui, que as pessoas se vendem. E tendo em conta este fato, nós sabemos que um governo, um partido, se tiver condições financeiras, consegue ganhar qualquer eleição, praticamente. Porquê? Porque num universo como nós temos de 300 e tal mil eleitores, se conseguires, por exemplo, comprar alguns milhares com eletrodomésticos, televisores frigoríficos e com dinheiro a comprar bilhetes de identidade, a quem sabes, portanto, consegues defraudar o sistema. E é por isso que eu acho que seria importante, do nosso ponto de vista, fazer com que o nosso processo fosse fiscalizado por entidades externas credíveis. Todo o processo. Quer dizer, eu entendo que se nós queremos, de facto, melhorar a qualidade do nosso sistema democrático, que seria importante nós chamarmos as Nações Unidas e a União Europeia do melhor que se, em termos de qualidade da democracia, tentarmos aproximar os nossos sistemas e podermos apoio, no sentido de não nos alienarmos a eles, mas de uma forma objetiva para fazer com que o nosso sistema democrático se desenvolva e melhore. E há pontos que eu acho que fica mal. Quer dizer, qualquer análise que seja feita neste ponto, quer dizer, eu ouvi de colegas que eu também participei e testemunhei, portanto, pessoas que se recensearam como eu e tinham lá o comprovativo, chegaram lá e disseram não, mas o senhor não pode votar, porquê? Porque os nomes, portanto, não estavam nos cadernos e uma justificação, o presidente da justificação que não é justificação é dizer o senhor está irregular. Agora, como é que um cidadão pode estar irregular no seu próprio país? Nós sabemos, só em dois casos, à partida, se o indivíduo estiver contumaz, quer dizer, estiver fugido da justiça, ou então se cometeu um crime eleitoral em que, portanto, foi condenada num período de 5 ou 10 anos, não puder ser eleito nem puder eleger. Caso contrário, não há outra justificação para a pessoa estar irregular. E um ponto importante é saber quantas pessoas estiveram irregulares. Pelo que me consta, um indivíduo que esteve no apoio disse que só nele passaram 150 pessoas. Quer dizer, isso se calhar, se formos analisar, seriam quase milhares de pessoas. Não puderam votar com esta não justificação de estar irregular. Um cidadão não pode estar irregular no seu próprio país. Portanto, eu acho que seria importante, se nós quisermos melhorar o nosso sistema, a qualidade da nossa democracia, fazermos isso. ver o que é que se passa, por exemplo, na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, porque são eles que, de facto, neste momento temos que assumir. São os melhores sistemas democráticos. É como falar de futebol. Nós temos que assumir. A Espanha e a Inglaterra são as melhores ligas do mundo. E se nós quisermos desenvolver, tem que ser esse o caminho. Caso contrário, mantermos isso, porque depois, com esta lógica, nós podemos dizer que um partido, com determinadas condições, ganha qualquer eleição. Quer dizer, é fazer com que, de facto, sejam retirados determinados nomes dos cadernos eleitorais e comprar mais um dos outros tantos e ganha qualquer eleição. Agora, aí depois dizemos, ah, ganhei as eleições, mas depois a qualidade da democracia ali não funciona, quer dizer, e depois há um outro ponto importante que eu queria, mas isso tem que ser mais debatido, eu acho que, quer dizer, aqui nos sistemas semipresidencialistas e presidencialistas, como há em Portugal e em Cabo Verde, quer dizer, o presidente não pode se candidatar a uma terceira eleição consecutiva. Se quiser, tem que fazer um intervalo após o segundo mandato. Eu acho que, para qualquer sistema semipresidencialista ou parlamentar, um primeiro-ministro é algo que tem que ser debatido, mas também não deveria candidatar a uma terceira eleição consecutiva, que é uma questão, porque um dos princípios fundamentais da democracia é a renovação. Se um presidente não pode candidatar-se num sistema presidencialista, que é um poder moderador, muito mais, por muito mais razão, chefe do governo, que é efetivamente quem manda, não deveria candidatar-se a uma terceira eleição consecutiva. Obrigado, Emanuel, três minutos completamente desgotados. Tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser, muito obrigado.